Culinária de Lassiton. Alguns livros e episódios apresentam receitas saudáveis inspiradas na série, permitindo que as famílias cozinhem juntas e aprendam sobre nutrição Lassiton's Brigitte Costumes. Os figurinos dos personagens são deliberadamente vibrantes e exagerados, ajudando a criar uma atmosfera lúdica e atraente personagem Bessie Busibodi. Bessie é uma personagem que frequentemente tenta manter a ordem em Lassiton, muitas vezes com resultados cômicos por Takuz Airship. O dirigível de Takuz é não só seu meio de transporte, mas também um símbolo de sua presença vigilante e pronta para ajudar Robby e Rother.